Para a Polícia Civil, não há mais dúvidas de que o vereador Gabriel Monteiro sabia que a jovem filmada mantendo relações com ele era menor de idade. As informações são do jornal carioca Extra. A afirmação consta na representação pela ordem de busca e apreensão enviada à justiça pela 42ª DP, Reclê dos Bandeirantes, a qual o Extra teve acesso. Nesta quinta-feira, agentes da distrital que investiga o vazamento de um vídeo da adolescente como parlamentar, estiveram em 11 endereços ligados a Gabriel Monteiro, incluindo a casa dele na Barra da Tijuca e o gabinete na Câmara dos Vereadores. Também foram cumpridos mandados na residência de dois ex-assessores apontados pelo vereador como autores do furto de um HD no qual estaria armazenado conteúdo explícito. A representação pela busca e apreensão é assinada pela delegada assistente Thalita Roberta Carlos Carvalho. No texto, ela frisa que, embora tenham negado conhecer essa informação ao ser ouvido na 42ª DP, Monteiro tinha sim ciência da menoridade da vítima envolvida na gravação, conforme atestam outros depoimentos que citam até mesmo orgias filmadas com a presença de adolescente. A delegada conclui ainda que existem fortes indícios de autoria e de materialidade de dois crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Jornal Nacional teve acesso? Outras seis pessoas foram alvo da investigação. Dois funcionários de Gabriel Monteiro, três ex-funcionários e um empresário. O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento de alguns deles. Gabriel sabia da minoridade, até porque ele tinha o hábito de fazer brincadeiras dizendo ao declarante que iria abrir uma creche para ele. Mulheres de 20 e 21 anos já seriam velhas. Eram frequentes as festas tipo orgias na casa de Gabriel, promovidas por ele, que nestas orgias, a maioria das convidadas eram menores de idade e que Gabriel mantinha relações sexuais com as mesmas, sendo também comum o uso de drogas por ele e convidadas. Teve vezes que já cheguei lá na casa dele e encontrei ele virado da festa com as meninas saindo de lá chorando, aparentando ter sido estupradas pelo Gabriel. O Gabriel não ligava para a política, não tinha ideais políticos. Tudo era focado na monetização, era para produzir vídeos para ganhar dinheiro no YouTube. A menor costumava frequentar a casa do Gabriel, ficava estudando até com roupa de colégio, que Gabriel e todos os funcionários de segurança sabiam que era menor de idade. Que já levou uma pílula no dia seguinte na casa de XXX, que deixou a pílula na caixinha dos correios da casa da menor. Após postar depoimento por cerca de três horas, Gabriel Monteiro assegurou que não existe legalidade na gravação e que não foi o responsável pelo vazamento do conteúdo. Além de ter voltado a negar todas as outras acusações contra ele, convidado a dar mais esclarecimentos sobre o episódio envolvendo a menor, o vereador alegou que não poderia fazê-lo porque o inquérito está sob segredo de justiça. Em outros momentos ele alegou que o ato com a menor foi consensual de ambas as partes. Já a adolescente afirmou à polícia que quando conheceu Monteiro disse ter 18 anos e mentiu sobre estar no terceiro ano do ensino médio, pois pensou que o relacionamento não fosse durar. Gabriel desconfiava que eu era menor de idade, mas eu nunca contei, pontuou a menina no depoimento.